O primeiro mercado de produtos orgânicos, onde nós vamos ter disponível as frutas, as verduras e os legumes, aqui a gente saia numa homenia terrível, procurando as feiras, procurando os espaços onde a gente sabe que possivelmente produzam produtos, mas que não são certificados. Pois bem, esses serão sim certificados. Esses produtos todos serão certificados e eu quero fazer um pítico aqui, amigo, fiquei triste. Nós aprovamos um projeto regulamentando a comercialização de produtos orgânicos e aí a assessoria jurídica dele achou que era uma prerrogativa do Poder Executivo e eu acho que talvez seja, tenhamos sido mal orientados. Fizemos um projeto lindo com a participação da Codepaspe, da Embrapa, de tantos órgãos, mas o prefeito, ele vai mandar sim, eu acho que ele vai falar sobre isso aqui, um outro projeto para regulamentar, porque, doutor Miguel, não adianta nós termos um produto como esse, ou um local como esse, e não ser regulamentado, porque a comercialização pode transcorrer ainda de alguma forma, haver cabimento para, no futuro, pessoas dizerem que estão aqui com produtos orgânicos, sem ser orgânico, como já acontece isso em algumas feiras. Pessoas que comercializam produtos que não se sabe se é ou não é e as pessoas compram como orgânico. Portanto, essa é a minha fala de alegria como moradora histórica aqui de Areia Branca Velha, de Areia Branca 2, de Areia Branca 3, aqui do entorno de Caminho do Sol, aqui do Maria Auxiliadora, da Vila Eduardo, do Zé e Maria, que essa feira de Areia Branca abriga e recebe e acolhe todas essas pessoas. E eu queria dizer a doutor Miguel, que nós estamos super felizes com as ações que você fez aqui no nosso bairro, a gente vai pedir o asfalto, as meninas aqui, eu encontrava aqui moradores ali de Areia Branca Velha, e dizia, agora peça para ele trazer pelo menos o asfalto para duas ruas aqui de Areia Branca Velha, e eu vou despachar com o senhor sobre isso. Muito obrigada a todos e a todas, parabéns. Obrigada mais uma vez, Miguel Péu e Fernandinho, principalmente a vocês, que enviam todos os esforços nos sentirem de fazer com que os nossos sonhos, eles vão acontecendo durante esses quatro anos de Miguel Péu. Muito obrigada, doutor Miguel.